Música Yo buscaba en tu marín, como un amor que me querido, como un juguete que me limpia, con él a las emociones, más resulta como todo, con un error a ver que aparte, se me escapa de las manos, un rostro que me delirió. Música E brilha de um rosto, e brilha de um rosto. E brilha de um rosto, e brilha de um rosto. E brilha de um rosto, e brilha de um rosto. E brilha de um rosto, e brilha de um rosto. E brilha de um rosto, e brilha de um rosto. E brilha de um rosto, e brilha de um rosto. E brilha de um rosto. E brilha de um rosto, e brilha de um rosto. E brilha de um rosto, e brilha de um rosto. E brilha de um rosto, e brilha de um rosto. E brilha de um rosto, e brilha de um rosto. E brilha de um rosto, e brilha de um rosto. E brilha de um rosto, e brilha de um rosto.